3, 2, 1 Parês para o Lyon Sim, внутzinho, 120 km Às feitos na hip passos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. 3 minutos, o número de número é 1, 2, 5, 4, 3, 6, 8, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 8, 11.